Um chefe do tráfico ligado a uma facção criminosa foi preso em Manaus, suspeito de participação em pelo menos 12 homicídios. Douglas Conceição de Souza, de 25 anos, conhecido como Chico Rato, é suspeito de ter matado pelo menos 12 pessoas. Entre as vítimas estão dois irmãos, assassinados no Tancredo Neves, zona leste da capital. Felizmente, na terça-feira, ele foi pego por uma guarnição da 14ª SICOM, inclusive com um carro que ele utilizou na chacina ocorrida em dezembro, no Tancredo Neves, no qual ele estava com outros indivíduos dentro do veículo e atiraram contra quatro pessoas que estavam na rua. Dessas quatro, duas vieram a óbito e duas ficaram com lesões, mas ele também será indiciado por tentativa de homicídio. Ele também é acusado de mandar matar um idoso. Esse cidadão tinha 61 anos e, na verdade, o Chico Rato tinha mandado executar o filho desse cidadão. Ele não achou que, no momento da abordagem, a filha desse idoso reagiu e eles acabaram atirando com uma escopeta calibre 12 na cara do idoso, isso em agosto. Segundo a polícia, ele é ligado a uma facção criminosa e gerenciava o tráfico em uma área do Tancredo Neves. Seria subordinado a João Pinto Carioca, o João Branco, que está preso em um presídio federal do Paraná. E quem usa a Vila Olímpica de Manaus tem reclamado da falta de estrutura por lá. O Tapume está aqui faz tempo, logo na entrada da Vila Olímpica, do lado direito. Cenário nada agradável. A situação piora com os buracos. Quem caminha por aqui precisa dobrar os cuidados. Durante a noite, mais ainda. José costuma vir à Vila Olímpica com os amigos. Ele faz parte de um grupo de corredores e denuncia a falta de estrutura. Só podemos treinar à noite, mas a gente encontra nessa situação a falta de iluminação, buracos na pista. A pista que eu me refiro é exatamente na pista de asfalto. Além disso, José diz que falta segurança. O Matagal cresce e esconde criminosos. Ele teme ser assaltado. Falta de segurança. Se você observar agora, tem bastante lixo. Quer dizer, tudo isso são obstáculos que não deixam a gente à vontade para treinar. Ainda mais você ver esse beiradão desse rio, a poluição existente. Além do lixo, do mato alto, a piscina continua fechada. A obra do parque aquático deveria ter acabado na segunda quinzena de fevereiro. Assim que ela terminar, a piscina que foi usada nos Jogos Olímpicos e doada ao Amazonas deve chegar. O Estado vai gastar 274 mil reais para transportar a piscina olímpica. Próximo bloco, estudantes de Manaus se preparam para participar de um concurso internacional. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho